A DLC de Elder Ring está entre nós e hoje vou trazer pra vocês um guia de como começar bem aqui na DLC. Nós sabemos que esta área possui um sistema diferente pra você upar o seu personagem e isso acaba influenciando bastante na dificuldade da DLC. E hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês como vocês pegarem fragmentos e cinzas que vocês utilizarão pra upar o personagem aqui já do início, sem que vocês precisem liberar ali uma área em específico ou derrotar algum boss. Todos os itens vocês conseguem pegar literalmente no início, pessoal, de cara sem ter que passar por muitas dificuldades e muitos desafios, tá? Então vamos lá. O foco aqui nesse vídeo vai ser as localizações das cinzas e também dos fragmentos que é possível pegar no começo. Lembrando, pessoal, que obviamente existem vários outros que estão em áreas mais avançadas no jogo que vocês vão ter que derrotar certos chefes e tal. O foco aqui é como vocês começarem bem, tá? Então notem que nós estamos bem no início aqui, ó. Tô no comecinho, né? Na área inicial da DLC, ó. Pra vocês verem aqui, ó. O planície, né? Do cemitério. Então, pessoal, vamos seguindo o passo a passo e as localizações que eu vou mostrar no vídeo. Então, saindo aqui da área, pessoal, a gente vai diretamente pra aquelas duas marcações que eu já fiz no mapa pra dar um auxílio pra nós, tá? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Ali na frente, como eu já tô no New Game Plus, né? Eu já deveria aderecer uma vez. Então, aí vocês podem pegar nesse local aqui, ó. O mapa dessa área inicial. E a gente, pessoal, vai chegar naquele altar ali atrás, ó. Vocês estão vendo que tem uma área ali que tem um tipo uma estátua. O nosso foco é ali, pessoal. E sempre que você ver uma estátua dessa, você se aproxima. Pois um fragmento de cinza estará disponível aqui, ó. Então vem cá. Eu vou me aproximar. E nós pegamos a cinza espiritual reverenciada. Essa aqui vai ser a primeira cinza que você vai pegar, tá? No jogo que vai ajudar bastante. E, bom, depois que nós pegarmos, então, as cinzas, nós seguiremos pra essa região aqui, pessoal. Próximo a essas ruínas, né? Nesse outro ponto que eu fiz a marcação pra vocês. E chegando aqui, galera, vocês vão vir mais ou menos pra cá. Porque a gente vai ter que encontrar um espectro que vai ter um jarro segurando, né? Na cabeça dele, ó. Aquele ali, tá vendo ali, ó? Vocês derrotem, tá? Esse camarada aqui. Você vem aqui, mata ele aí. Que ele vai dropar um fragmento da árvore. O meu não dropou porque eu já derrotei ele faz pouco tempo aqui agora. E ele acabou dropando. Ele não dropa de novo, tá? Então vocês vêm aqui. Derrota esse camarada com o jarro que ele vai dropar. Bom, depois vocês podem vir aqui, ó. E ativa esse ponto de graça. E agora, pessoal, nós vamos seguir para aquele rumo ali daquele portão. Indo para a esquerda. Então vocês vão estar no comecinho da DLC aqui. Esquece esse gigante aí, tá? Vocês podem passar. Usa o torrent. Eventualmente vocês vão tomar um dano aqui igual eu tomei. Beleza, não tem problema. Se tomar o dano do torrent, não esquece... Eu ia falar pra curar ele. Eu acabei tomando junto, né? Esse gigante é bem chato, véi. Vamos lá. Vamos passar aqui, tranquilo. Não tão tranquilo, mas beleza. E bom, passado o gigante, pessoal. A gente vai seguir nessa direção aqui. Que tem uma cruz de Mikela. Chegando aqui, vocês verão que nós teremos outro ponto de graça. Então pode vir aqui, ó. Ativa o ponto. Se você já ativou, pode descansar. E aqui onde a gente vai upar, tá, pessoal? É na sábado de bênção do reino. Então pegando tanto a bênção da Umbra Árvore como a bênção da cinza espiritual, nós upamos o nosso nível na DLC, tá? E o meu aqui, no caso, como eu tô nível máximo, tô no Game Plus, ele vai pedir pra mim várias cinzas e vários fragmentos pra upar. Mas no começo o número é bem baixo. Bom, chegando aqui então nesse ponto, vocês vão se aproximar dessa cruz de Mikela. E vocês vão pegar o fragmento da Umbra Árvore, que é o fragmento que a gente upa um dos status. Bom, pegou o fragmento, você pode, se preferir aí, já upar o seu personagem ou vai guardando, tá? Então vamos começar a subir aqui, pois nós iremos pegar mais fragmentos importantes para uparmos o nosso personagem. Bom, vamos lá. A gente vai subir aqui, ó. Primeiramente a gente vai nessa escadaria, depois a gente vai descer pra ir numa área que fica ali do lado. Pode ir ignorando, tá? Os inimigos aí não tem problema. Vou sair seguindo aqui pra frente, vocês vão chegar na primeira Legacy Dungeon e aqui tem outro fragmento pra nós, né? Com a cruz do Mikela aí. Então vocês peguem o segundo fragmento. Então até agora a gente pegou dois fragmentos, aliás, três fragmentos, né? Da Umbra Árvore e uma cinza, beleza? Peguei o fragmento, Colute. O que eu vou fazer? Agora, pessoal, ao invés de vocês subirem ali, vocês vão descer, tá? Tem aqui os NPCs, caso vocês queiram conversar, enfim, começar a quest deles. Mas o foco do nosso vídeo aqui não é esse. Beleza, peguei o fragmento da Umbra Árvore. E eu vou voltar e vou começar a descer. Beleza, vamos lá. Chegando aqui, pessoal, virem para a direita, ó. E a gente vai começar a seguir um caminho pra cá. Se você quiser pegar o item aqui, você pega. Tem uma pedrinha de forja. Tem vários itens aí que ficam pelo caminho. Mas o nosso foco são os fragmentos e as cinzas. Beleza, estamos chegando aqui. Chegamos em uma área que tem outra ruína. Vai ter um ponto de graça pra você liberar aqui, se você desejar. E a gente vai virar pra esquerda, pessoal. Virando aqui, a gente vai chegar na outra estátua ali. Onde pegaremos mais uma cinza espiritual. Que fica nessa localização aqui, ó. Certinho? Bom, peguei essa cinza. O que você vai fazer? Você vai continuar seguindo reto aqui. Pois ali na frente, pessoal, vai ter um outro ponto de interesse para nós irmos. Que nós podemos pegar outro item, tá? Então vamos seguir pra cá. Que vocês verão. Chegando aqui, tomem cuidado com essas vacas aí douradas. Apesar que não tá chegando eletricidade. Até eletricidade sim, ó. Porque vão caindo aí raios, né? Desse local que pega nessas vaquinhas. E elas dão dano na gente, tá? Bom, então vamos seguindo pra cá. Façam esse caminho aí que eu estou fazendo. Porque a gente vai ter que chegar nessa igreja aí embaixo, tá? Então pra chegar ali, o que a gente vai fazer, pessoal? Vai ter um caminho pra cá, ó. Então vocês podem cair aqui. E tomem cuidado que vai ter um inimigo aqui na direita, ó. Passa reto. Já era. Passamos, passamos, passamos. E vindo aqui, a gente pode pegar o talismã de orvalho abençoado azul. Tem mais um item aqui em cima se vocês quiserem, tá? Que é, no caso aí, a armadura da Leda. Que é uma armadura muito legal e muito bonita dentro do jogo, tá? Então vocês podem pegar aí o set dela também junto com uma arma, né? A pata. E aqui a gente volta no início do mapa, tá, pessoal? Então a gente voltou lá naquelas ruínas que a gente foi pra direita lá. A gente pegou, né, as cinzas e pegamos os fragmentos. Pra onde a gente vai agora? Agora a gente vai voltar. Eu não consigo dar o pause aqui. Aliás, no pause não, né? Não consigo usar o mapa porque tem um inimigo ali atrás. Mas não tem problema. A gente vai voltar naquele ponto de graça que fica lá na frente daquele golem de fogo. Lembra o golem que deu o probleminha pra gente ali? Que, pô, a gente tomou uns chutes dele aí. Então o que a gente vai fazer? A gente vai seguir aqui. Pra chegar naquele outro ponto. Que foi o primeiro ponto, basicamente, aí, né? Que a gente encontrou a cruz do Michela. Porque nós vamos até um vilarejo que fica ali na frente pra pegar outra cinza espiritual. Bom, vamos passando aqui, ó. Notem que agora o golem não encrencou com a gente. Então menos mal. E aí a gente vai seguir reto. Bom, vamos lá. Agora o nosso objetivo é chegar aqui, pessoal. E pra chegar aqui a gente basta seguir o caminho da estrada mesmo sem grandes problemas. Então vamos lá. A gente tá passando aqui a cruz do Michela, a primeira cruz que a gente pegou. E a gente vai seguir reto. A gente não vai pra direita por enquanto ali que é a ponte do castelo. A gente vai vir pra cá. Ignorem os inimigos aí, tá? Se quiser, enfim, derrotar alguns aí, vocês derrotam. Mas não precisa. Como eu falei, o foco nosso aqui é vocês pegarem os itens pra ficarem fortes no começo. Sem ter que enfrentar inimigos. Enfrentar chefes. Vocês viram que até agora a gente sequer enfrentou ninguém, né? A gente só foi correndo, fugindo. Tem um torrent e ajuda bastante. Então aí tem um ponto de graça pra vocês pegarem. Fica aí o critério de vocês. E a gente chega no vilarejo doente abandonado. Chegando aqui, a gente vai olhar pra direita, pessoal. Porque aqui tem outro altar com mais uma cinza. Então eu cheguei aqui. Peguei a cinza espiritual. E beleza, eu vou meter o pé. Tomem cuidado com esses inimigos. Eles são bem chatinhos, sabe? Porque eles ficam te agarrando. É meio chato, tá? Se quiser pegar aí o itemzinho, pega também. E agora a gente vai dar no pé. Sem grandes problemas. Vamos ver se eu consigo? Beleza. Então agora vamos voltar pra aquela cruz, pessoal. Lá onde tem a primeira cruz do Miquela que a gente viu. Que é ali o ponto de graça da cruz dos três caminhos. Pois a gente vai pro outro lado agora. Continuar a nossa exploração. Então eu voltei aqui, ó. A gente acabou indo reto ali. Então até agora a gente foi reto. Pegou as cinzas. A gente foi pra esquerda. Pegamos ali o fragmento e cinzas também. No caso, as duas cinzas. E agora a gente vai reto, né? Além da armadura da Leda e também da arma dela. E o talismã que a gente acabou encontrando. Bom, o nosso objetivo agora é seguir para a grande ponte de Elak, galera. Que é o local que nós temos um outro castelo para explorar também. Mas não vai ser o foco nosso hoje. Bom, chegando nessa ponte, podem pegar aqui os itens se vocês quiserem. Tomem cuidado com esse camarada aí, com essa balestra. Pô, é chato pra caramba. Vão escapando dele, tá? E aqui vai ter outro fragmento de um Brávore nessa estátua aí. Pegamos? Pegamos. Beleza. Virem pra direita agora. E a gente vai seguir esse caminho aqui, pessoal. Pois nós vamos chegar em outra cruz do nosso querido Miquela. Bom, vamos lá. Vem pra cá. Se quiser pegar o item aqui, pode pegar também. Aí uma lança veloz. É uma nova arma. Podem pegar os itens no caminho. E nós vamos virar pra essa parte da esquerda, pois lá está a cruz do Miquela. Mais uma delas aí, né? Das cruzes. Que a gente vai acabar pegando mais um fragmento. Tem outra no IPC ali, caso você queira conversar também. Fica aí ao seu critério. Chegando aqui, pessoal. A gente pega o fragmento da Umbrá Árvore. Beleza? Então aqui, ó. Estamos nessa parte. Então até agora, pra fazer uma recapitulação. A gente começou aqui, pessoal. Veio pra cá. Pegamos o item aqui. Pegamos o item aqui. Voltamos pras ruínas. Chegamos naquela primeira cruz do Miquela. A gente subiu. Veio pra cá. Pegou a cinza. Fez esse caminho aqui, né? Chegou aqui. Pegou as cinzas aqui também. Viemos reto pra cá. Descemos nessa igreja. Pegamos o talismã. E também naquela parte inicial aqui, né? A gente acabou pegando a armadura da Leda. E também depois voltamos para o vilarejo abandonado aqui. E pegamos mais uma cinza, tá? Então até agora, esse foi o nosso script. Calma que não acabou. Chegando aqui, o que vocês vão fazer? Olhem que aí pra baixo, temos um caminho, né? Um possível caminho que pode ser seguido. Então a gente volta pra cá, ó. E a gente vai começar a descer. Para aquela parte ali, pessoal. Então vamos lá. E junto com isso, tá, pessoal? Vocês vão liberando vários pontos de viagem já. Rápida, né? Que são os pontos de graça. Vocês vão encontrar outros itens. Então aqui, ó. A gente vai começar a descer. Vamos lá. Tem um itemzinho aqui se você quiser pegar também. E o nosso foco é começar a cair. Vamos lá. Que essa parte aqui, ela pode ser um pouquinho problemática. Se você não prestar atenção, tá? Vamos caindo. Tem um outro caminho pra você chegar ali embaixo também, tá? Caso você encontre. Mas se você fizer o caminho do vídeo, esse vai ser o caminho mais fácil. E mais rápido pra você descer. Por esse penhasco aqui, tá bom? Então vamos caindo aqui. Mais alguns itens aí que a gente vai encontrando pelo caminho. Nada de muito útil até agora. E o nosso foco, pessoal, vai ser entrar ali, ó. Passando por debaixo. Pode ignorar aí esses inimigos. E a gente vai chegar aqui. Vamos entrar nessa caverninha. A gente vai subir pra cá. Se você quiser vir pra cá, tá? Você pode ver que tem um item ali em cima, né? Pra você pegar, ó. Que é aí um nenufar roxo profundo. É um item de crafting, né? Se você quiser. Mas o nosso caminho está pra cá. Bom, chegamos aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai seguir nessa direção. E aqui, pessoal, tem mais um altar. Com mais uma cinza espiritual pra gente pegar. Beleza. Pegamos a cinza. Pode ativar aqui o ponto de graça. Então depois aí de ativar esse ponto de graça. A gente vai seguir pra essa área aberta. E a gente vai pra esquerda, pessoal. Não vai ali pro outro caminho, tá? Esquece ali à direita. Chegando aqui, tomem cuidado com essas pedras. Porque se você cair. Dependendo da altura que você cair, você vai morrer. Então... Eu imagino que você não queira isso, né? Então vamos pra cá. Vamos pular aqui. E vamos seguir pra esse caminho. A visibilidade não tá muito boa, mas não tem problema. Vamos seguir pra cá. Temos o itemzinho aqui. Caso você deseje pegar uma pedra de forja sombria. Vamos tomar cuidado com esses pássaros, que eles são bem chatos. E a gente vai seguindo aqui. Chegando nessa área aqui, pessoal. A gente vai ter que pular pra cá. Aí, vamos pular pra cá. E vamos cair aqui, ó. Beleza. Tem um novo ponto de graça aqui, ó. Se você quiser ativar, fique à vontade, né? Obviamente você vai querer. E a gente vai continuar descendo. Vamos lá. Chegando aqui, ó. Vocês vão notar que caindo nessas pedras tem uma outra pedra grande, ó. Que a gente consegue pular nela. Tá vendo ali? Deixa eu tomar cuidado. Eu preciso voltar ali agora. Apesar que também tem um caminho aqui pra baixo. Ah, não. Dá pra cair aqui também, ó. Tá, você não precisa diretamente ir naquela pedra. Porque o nosso caminho não vai tá ali. A gente vai querer vir pra cá, ó. Então vamos seguindo aqui. Se eu não me falho a memória, nessa área tem um gigante de fogo. Então, é, ele tá ali, ó. A gente vai seguindo nessa direção aqui, ó. E quando você ver o gigante de fogo a gente vai pegar pra direita. Então, ó. Ele tá ali na frente. Ignora ele. Já vai pulando pra cá, ó. Deixa ele quietinho ali. Pra não ter problemas. Se você não quiser derrotar ele, obviamente. Vai ter vídeo aqui no canal. Ou já tem, né? Não sei se eu já publiquei de como derrotar esse gigante de fogo aí de uma forma bem fácil e tranquila. E a gente vai seguindo nessa direção aqui, pessoal. E nós logo, logo aqui vamos começar a ver alguns lírios azuis que indicam que a gente chegou numa área nova. Então, beleza. Chegamos aqui na costa Cérula. Cerúlia, né? Cerúlia. E bom, estamos aqui, ó. Nessa parte aqui. Então, a gente veio. Vamos fazer uma recapitulação. A gente tava lá na frente do castelo. A gente veio pra cá. Aí a gente desceu. Chegou nessa área aqui de veneno. Passamos por debaixo dessa área. Chegamos na caverna do rio. E a gente continuou descendo, pessoal. A gente pegou lá o ponto de paragem. Não, não. Aqui, desculpa. A gente veio pra cá. Veio pra cá. Parte do rio baixo. E agora, a gente chegou, né? Descendo mais aqui nessa costa. Beleza? Então, pra onde nós vamos agora? A gente vai pegar mais um item que está aqui, pessoal. Então, a gente vai chegar na região aqui do número 2. Que tem mais uma cruz de Miquela. E tá pertinho da gente. Então, a gente vai correr pra lá, tá? Essa área aqui que vocês estão vendo. Se você chegar bem no comecinho aqui, né? Da DLC. É uma área mais avançada, tá, pessoal? Então, tem um dragão ali pra você enfrentar. Se você não quiser, só passa reto dele. Ignora aí, né? Esse dragão. Eu não vou lutar com ele agora. Não é muito difícil, não, tá? Mas você pode acabar derrotando. E nessa área aqui, pessoal, existem vários e vários lírios. Fantasmas que você pega pra upar as suas summons, né? As suas invocações dentro do jogo. Aqui também vai ter a parte pra você pegar, ó, a outra parte do mapa, né? Pra liberar essa área. Como eu já peguei, tô no New Game Plus. Falei pra vocês. Obviamente, pra mim, não estará aí. E de longe, a gente já começa a ver ali, ó. Uma outra área. Né? Um outro ponto com a cruz de Miquela. Então, beleza. Chegando aqui. Peguei aqui um... Aliás, o fragmento da Umbra Árvore, né? Achei que era cinzas. Mas pode variar, né? Tem cruz que vai dar cinzas. Tem cruz que vai dar o fragmento. E beleza, pessoal. Então, assim, a gente pega esses itens iniciais que a gente consegue pegar no comecinho do jogo. Então, pegando isso, você consegue upar o nível do seu personagem. Pra mim aqui, pessoal, tá pedindo três fragmentos da Umbra Árvore pra me dar uma bênção. Porém, quando você tá no comecinho, eu tô nível 17 já. Vou pro nível 18 aqui, ó. Tá vendo? Bênção da Umbra Árvore fortalecida. Só que no começo, esse número é menor. Vai pedir um fragmento. Depois pede dois. Depois pede três, tá? E a bênção da cinza espiritual reverenciada tá me pedindo cinco. Que aqui é pra você aumentar a sua defesa, tá? Então, a bênção da Umbra Árvore, se eu não me engano, é o ataque. E a bênção da cinza é a defesa do seu personagem. Então, no comecinho também, a bênção da cinza aqui é a mesma coisa. Vai pedir uma, vai pedir duas, vai pedir três, vai pedir quatro e depois vai pedir cinco. Então, como você vai pegar várias aqui no começo, você vai upar vários níveis de cara. Isso vai ajudar bastante você na DLC, tá? Eu não tenho cinco, então eu tenho aqui mais três fragmentos. Fui pro nível 19. Então, tô nível 19 e nível 9. Que são aqui os dois níveis, no caso, do nosso personagem na DLC, tá, pessoal? Então, assim, esses são os itens que eu encontrei de início, pessoal. Que a gente consegue pegar pra upar o nosso personagem, tá? Existem alguns outros, é claro, que estão espalhados. Mas já são itens que são mais avançados pra você pegar. Que pra você passar, pra pegar ele, você vai ter que derrotar um boss. Então, tem vários itens além desse castelo. Mas tem boss pra você enfrentar. Tem item aqui, ó, o Cruz de Miquela. Que você vai precisar também enfrentar um boss, né, pra você pegar. Então, o meu objetivo nesse vídeo era mostrar pra vocês itens que vocês conseguem pegar sem enfrentar nenhum boss. De cara, só vocês seguirem as localizações e o caminho do vídeo que vocês vão conseguir pegar, tá? Sem grandes problemas. Como eu falei, pode ser que tenham outros? Pode ser. Mas esses aqui foram o que eu encontrei pra vocês, tá, pessoal? Então, assim, que eu achei de uma forma mais simples e mais fácil pra vocês pegarem. Tem algumas outras áreas que vocês podem vir pra cá também. Mas aí seria já um pouquinho de spoilers. De spoiler. Porque é uma área mais avançada pra vocês acabarem investigando. Mas isso aqui, pessoal, já vai ajudar bastante vocês no começo, tá? Do ADL-C aqui de Shadow of the Dead Tree. Porque vocês já vão pegar um nível bacana e vão conseguir enfrentar os primeiros chefes de uma forma mais tranquila, tá? A ADL-C tá difícil, pessoal. E pegar esses níveis é muito importante pra que você consiga ter algo mais balanceado. E, de certa forma, até mesmo aí, né, uma facilidade, por assim dizer, maior. Pessoal, então é isso. Tamo junto. Obrigado pela presença e companhia de vocês. Espero que tenha ajudado, que vocês conseguiram entender, tá? Se for alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo no campo dos comentários. E é isso, pessoal. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. E sia. E sia. E sia. E sia. E sia.